Música 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 Eu não quero ser um centro Eu quero ser um instrumento Eu não quero os presentes Eu quero a tua presença Eu não quero ser um artista Pois outro igual a ti não há Eu não quero ser adorado Não, não, não Eu nasci pra te adorar Eu não quero ser adorado Eu remereço isso Eu não quero ser um artista Pois o teu obra é Cristo Eu não quero ser um foco Eu quero desde a parede Só existe uma que te brilha Em minha vida é você e eu Derrama tua glória, sempre eu Que não consiga mais ficar vivendo Eu não quero ser um artista 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 Que todos saibam que Tu és Senhor, ó Deus Muralhas vão cair, muralhas vão cair 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 Cantamos bom, Tu és bom Que os saibam que Tu és Senhor Cantando o bom, Tu és bom O céu se encha com o nosso louvor Cantando o bom, Tu és bom Que todos saibam que Tu és Senhor Oh, Deus Vão mexer